Não se conhecem, mas partilham as mesmas angústias. Eu fiquei desempregada no dia 1 de janeiro deste ano. A primeira interrogação que nos surge numa situação destas, penso que é, e porquê eu? Eu estou desempregada desde abril, o projeto onde eu estava fechou, por falta de, enfim, ou dinheiro, ou vontade política, ou o que seja, e estava completamente bloqueada porque na história da minha vida eu nunca tive propriamente necessidade de fazer currículos, mandar currículos, ir a entrevistas, não é uma coisa que eu tenha prática. As histórias do desemprego multiplicam-se, os números são cada vez maiores e a esperança cada vez menor. Sintomas que deram origem a iniciativas de solidariedade como os grupos de entreajuda na procura de emprego. O que se pretende, no fundo, é criar um ambiente onde cada um possa partilhar as suas experiências, onde possa sentir que não é a única pessoa qualificada que está numa situação de desemprego, que isto não é o fim do mundo. O facto de ser gratuito e, de alguma forma, eu ser ajudada dentro de um grupo, mas poder ajudar outra pessoa é tão gratificante e é tão fora de tudo, toda a caixa onde nós vivemos. Uma vez por semana marca um encontro para fugir à realidade do dia-a-dia do desemprego e ganhar novo fôlego. Quebrar o isolamento, perceber que também choram, que também têm alegrias, que também vivem em passos. Aqui não arranjamos emprego para ninguém, simplesmente o que criamos é um espaço de confiança, de entreajuda, de otimismo, de proatividade, de iniciativa, de incentivar a busca, muitas vezes, de outras alternativas ou de outras possibilidades. Desistir é proibido e, por isso, as notícias são sempre boas quando alguém abandona o grupo. Eu estou muito feliz por ter participado no GEP e tenho uma grande novidade para vos dar. Eu, finalmente, ao fim de 10 meses, consegui um emprego, ou melhor, consegui um trabalho. Para trás fica uma cadeira vazia, que aqui é um sinal de esperança para quem a vê partir.